Música Galera, beleza? Eu sou o Vinicius e já vai deixar o seu like, se inscreva no nosso canal e é isso, bora lá e vamos lá. Bom, editor, coloca a música aí de falando dele e bora lá começar o vídeo. Bom, galera, estamos aqui, nós estamos vendo aqui nossa tela do computador e bom, como vocês estão vendo aqui, a gente já está na general Herói, bora lá. Bom, eu vou girar aqui, eu vou ter um print, então agora é só isso aqui, beleza? Então, mano, se você está falando, 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 se você está falando. E também, né, um em 400 XP. Bora lá, regional 2, já está fazendo 2, não, só tem 12, só vendo lá, ó. Um em 14, então sobra o regional de prata, que eu achei, mano, não estou 400, mano, não vou botar uma 1 para lhe dar 400, mas bora lá, tem um 399, vai girar muito, muito, muito. Tô trouxendo para 20 XP, porque a gente está em rumo a level 23, beleza? E, galera, se inscreve no canal, já pedi muito, muito, até 31 de maio, né, se bater 20 inscritos, então, se inscreve no papo do mundo, porque, mano, se bater 31 de maio, E eu vou tentar fazer uma live aqui no meu canal, velho, sério, 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 e eu vou fazer muitos vídeos tops aqui, mano. Sério, mano, tá, mano, meu Deus do céu, está muito top, mano. Então, é melhor vocês chegarem ao 20 de maio, é que eu tenho que ver os demais, mano. Eu estou no dia 17, porque eu estou fazendo muitos vídeos, mas eu estou indo. Bora lá, sem enrolação, bora lá, galera. Bora lá, bora lá, bora lá de novo, mesma tática, olha. Oi, mano, é hoje que eu vou chegar a level 23, é hoje, galera. Hoje, ó, mesma tática, mesma tática. Tá caindo, meu Deus do céu, pode ser 4. Eu não sou a tática, mano, acho que eu vou mudar, porque no final não deu muito certo. Eu vou mandar sua filha. É hoje, mano, né, hoje tá muito bom gravar essa série aqui. Não, não, tá mentirando, né, mano. Tá mentira, só faltando ir lá. Isso aqui, mas tá bom, tá bom, tá bom. Tá brincando com a minha cara, né, mano. Não dá comer, não dá, não dá, não dá, não dá. Não é sniper, beleza. Bom dia, tá muito ruim, né. Mano, pode dar, velho. Ah, não dá, mano. Então, bora lá, o último giro aqui. Então, bora. E eu vou escolher os... Não, não sei, agora. Eu vou quitar. Ah, sim, rapaz. Rapaz. Bora lá, mais um girinho. E eu vou girar o número 1. E aí, cara, beleza. Mano, eu ganhei desse que você vai ver o negócio que chega aqui. Porque eu ganhei alguma coisa, 24. E eu ganhei isso aqui, mano. Comentou 20, não, 15. Mas é isso, galera. Já vai deixar o seu like. Se inscreva no nosso canal, beleza. E, mano, pera a mensagem, não é muita coisa. Então, é melhor vocês baterem 2, 20 inscritos, velho. Pra, mano, a gente bater essa meta aí. Fazendo, tentando fazer live aqui. E vai tirar muitos PCS vibes. Fazer muitos vídeos que a gente faz. Top, top, mano. Já tanto uns inscritos, velho. Então, mano, bate lá dessa meta. Porque, mano, já é 17, gente. Então, é muito louco. Então, nós estamos aumentando só o 2. Então, é até 31 de maio, velho. É o passo isso. Mas, mano, não se preocupe, não. Que eu vou fazer, é... É, não, tá? Não, você tem que bater. 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 Não, mano. É mesmo. Eu vou fazer. Já vem. Então, é melhor você bater, hein. Eu vou fazer, sim. E eu vou fazer, hein. Então, falou, galera. Tchau, tchau, mano. Espero que eu grava esse vídeo. Opa! Mano. Calma. Eu vou fazer outro vídeo. Não, não. Porque amanhã eu vou ativar o profile. Eu não vou spoiler já. Não, não. Não disse spoiler do sobre o profile. Eu vou acabar. Mas, mano. Eu sei que vocês estão no lugar do chato. Eu sei que vocês estão no lugar do chato. Fila, mano. Estou muito doido. Bele? Mano. Eu vou fazer outro vídeo. Segunda-feira. Não sei. Não sei. Beleza. Tá bom. Eu vou fazer outro. Mano. Vou fazer outro vídeo. Se bater muito like, eu faço esse vídeo. Né? Não sei. Ah, mano. Bora fazer isso aqui. Porque a gente já tá aqui. Bele, mano. Então, é isso, mano. Bora lá. Tá. Bele? Bora lá, mano. Porque a gente já tá aqui. Oxi, mano. Eu tô com vontade de ver isso. Bora lá. Eu aqui, ó. Tem um 9. Mano. Tem um 9. Tô crejando isso, não. Tem um 9, velho. Bora lá usar, hein. Ó. Só de olho lá, hein. Só de olho lá, hein. Eu já usei um, hein. Já usei um, hein. Já usei um, hein. Já usei um. Já usei um. Lá, ô, hein, três, galera. Epa. Bora lá. Falta 7. Então, ó. Fica o olho aqui. Ó. Simples um pouco. Falta 6. 5. 4. 3. 2. 1, galera, mano. Então, 4. Eu levo 24. Eu levo 24, né. E eu tô, mano. Aqui, ó. Cartão, prato. Bele. Ó, mano. Tem que ser ruim. Não, tá? Não. Ela tem que ser ruim. Levo 24. 22. E 24. 2. 5. E 5. E 5. 2. 2. Deixa o like, deixa o canal e é isso Mas não, vou fazer outro vídeo também Mas vamos deixar esse outro vídeo Então é isso, falou Tchau Beleza, tchau